Salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje gostaria de mostrar como remover o volante dos caminhões e também dos outros veículos como ônibus no Eurotruck Simulator 2. Sem usar mod, hein galerinha? Apenas com uma configuração que eu vou mostrar agora. Para fazer a configuração, você vai abrir a pasta Documentos do seu computador. Aqui na pasta Documentos, você vai procurar pela pasta do Eurotruck Simulator 2. Vai entrar nela e aqui dentro você vai ter essa pasta chamada Profiles, que é onde estão os seus perfis. Você vai escolher o perfil que você quer fazer a configuração. No meu caso, eu vou escolher esse primeiro aqui e vou entrar nele. Aqui dentro tem alguns arquivos e entre eles nós temos aqui o arquivo config__local.cfg. Você vai clicar com o lado direito do mouse e vai clicar aqui em abrir com. Vai escolher aí bloco de notas e dá um ok. Com o arquivo aberto, você vai vir aqui no menu editar e vai estar clicando aí em localizar. Aqui você vai digitar r__steering__will e vai clicar aqui em localizar próximo. Perceba que ele já achou a linha aqui que nós estamos procurando para fazer a configuração. Aqui basta você alterar esse valor de 1 para 0, clicar aqui no menu arquivo, salvar e fechar o documento. Na próxima vez que você entrar nesse perfil lá no jogo, os caminhões já vão estar sem o volante. Lembrando que basta alterar novamente aquele valor para 1 que o volante volta a aparecer lá no jogo. E aí E aí